O programa agiu rapidamente, reunindo todos na sala e repreendendo Vanessa Camargo e Yasmin Brunner. A produção perdeu a paciência devido às atitudes inadequadas das sisters em relação ao participante da Vi. Foi constrangedor diante de todos, e detalhes você verá com neste vídeo. É crucial assistir até o final e compartilhar com o máximo de pessoas que acompanham o BBB. A produção chamou a atenção de todos na sala devido à vergonhosa conduta de Vanessa Camargo e Yasmin Brunner. Não se esqueçam de deixar o like, pois algo sério está acontecendo no BBB 24, que tem repercutido amplamente. Vanessa Camargo proferiu palavras inaceitáveis contra Davi, e Yasmin Brunner tem ultrapassado limites nos últimos dias. A produção reagiu prontamente, não tolerando tais comportamentos. Yasmin couro bastante, expressando o temor de ser cancelada. Rodriguinho também se juntou às sisters para passar dos limites. Vanessa Camargo fez acusações infundadas contra Davi, baseando-se em uma conversa que ouviu no quarto do líder. Davi supostamente teria gritado com Isabelle, sua melhor amiga na casa, mas a conversa foi distorcida e disseminada de forma errônea. Segundo Vanessa Camargo, Davi estaria oprimindo Isabelle no jogo, o que levou outros participantes, como Rodriguinho e Yasmin Brunner, a se posicionarem contra ele. Vanessa Camargo classificou Davi como uma pessoa perigosa e psicopata, o que gerou grande repercussão nas redes sociais. O público exigiu que Vanessa Camargo fosse responsabilizada por difamar a imagem de Davi. Houve pressão nas redes sociais, especialmente nos perfis oficiais da rede Globo e dos patrocinadores, como Chevrolet, Eletrolus e Cavai, pedindo a expulsão de Vanessa, Yasmin Brunner e Rodriguinho do programa. As redes sociais também criticaram Vanessa Camargo por sua atitude, questionando sua autoridade para falar sobre Davi, considerando sua própria história conturbada, incluindo a decisão de abandonar um casamento de mais de 18 anos para se envolver com alguém de reputação duvidosa. A pressão dos espectadores levou a produção do programa a convocar uma reunião de emergência na sala. Imediatamente, todos foram convocados para a sala, onde se reuniram para descobrir o motivo da convocação pela produção do programa. Yasmin Brunner começou a chorar nesse momento, enquanto Vanessa Camargo expressou desinteresse, afirmando que sairia se fossem aborrecidos. Rodriguinho sugeriu que, se a produção dissesse algo desfavorável, eles deixariam o programa. Tadeu então dirigiu-se a todos, alertando que as palavras utilizadas para descrever Davi estavam ultrapassando limites, chamando atenção para a repercussão negativa que poderia ocorrer fora do programa. Ele enfatizou que o jogo é uma coisa, mas rotular Davi como perigoso e usar termos como psicopata, é inadmissível. Tadeu também mencionou que os patrocinadores estavam cansados dessa situação. Vanessa Camargo, reflexiva, foi para o quarto junto com Yasmin Brunner, que continuava chorando. Tadeu alertou que, se não mudassem a abordagem, poderiam enfrentar quebras de contrato e até serem expulsos do programa. Os patrocinadores manifestaram o desejo de que Vanessa Camargo, Yasmin Brunner e Rodriguinho deixassem o programa. A situação gerou preocupação entre os participantes, levando alguns a pedirem desculpas a Davi. As opiniões sobre a atitude da produção estão divididas, e agora todos aguardam para ver como a situação será resolvida. E você o que achou? Comente abaixo! Se inscreva no canal, deixe seu like no vídeo, e ative o sininho para receber as atualizações do BBB-24. para só receber as atualizações do BBb-24.